Música Olá amigos e amigas Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos continuar falando dos Anões Barbas Longas. Como eu prometi lá no domingo passado, nós vamos agora falar da Guerra dos Anões contra os Orques. E o vídeo de hoje vai para o Douglas Barbosa dos Santos, Rafael Pessoal, Lucas Marques, Norberto Alves, Aron Xavier, Eduardo Niedermeyer, Vitor Siossi, Elvis Pontes, Tee Harris, Vinícius Santos, Diego Oliveira de Souza, Márcio André, Luan de Andrade Souza, Laila Pinheiro, Natan Rodrigues Schillestink, Jean Bizet, Lucas Nogueira Garcia, Maicon Henrique, Lucas Saldanha Silva, Jonas Rosa, Felipe Mendes, Ramon Silva, Eduardo MST91, Kelly Soares Rodrigues, Igor Melo, Eric Vilela, Thomas Raveli, Randy Rodrigues, Talisson Cesar Vittel, Luiz Gustavo e o Fábio Costa. Antes de começar a falar sobre a guerra, é importantíssimo que vocês vejam o TT66, pois lá é um vídeo de introdução sobre os Anões, em que foi falado sobre a sua origem, quais eram as sete famílias, as suas características, onde eles surgiram, e também o que acontecia com eles quando eles morriam. E vejam também o TT número 108, que é especificamente sobre o povo de Durin. Não deixem de conferir lá então esses dois vídeos, e os links estão aqui embaixo na descrição. Antes de chegarmos no ponto que eu mencionei lá no TT dos Barbas Longas, é preciso falar um pouco de Gondabad, pois lá está a origem do grande ódio que havia entre as duas raças. O Monte Gondabad ficava ao norte das Montanhas Nevoentas e na ponta oeste das Montanhas Cinzentas, praticamente na interseção das duas cadeias montanhosas. Foi lá que despertou Durin, o mais velho dos pais dos Anões. Por isso, desde então, Gondabad se tornou um local reverenciado para todos os Anões. Mas Durin despertou sozinho e fez uma peregrinação pelas Montanhas Nevoentas, descendo para o sul até que encontrou Asanubizar, e ali nas montanhas fundou a cidade de Khazadun. Não é falado em nenhum local que Gondabad tenha servido de morada para algum grupo de Anões, mas é dito sim que o local servia de ponto de encontro para os Anões quando eles precisavam fazer alguma Assembleia. Na época que explodiu a Guerra de Sauron contra os Elfos, por volta do ano de 1695 da Segunda Era, Sauron invadiu Eriador e devastou o Reino Elfico de Eregion. Na ocasião, os Anões selaram os portões de Moria e não foram molestados pelo Senhor do Escuro. Sauron então ordenou aos Orcs que importunassem os Anões sempre que pudessem. Assim, aconteceu o primeiro saque a Gondabad, que foi seguido por uma longa ocupação de Orcs naquele local. Na Terceira Era, o Monte Gondabad fazia parte dos domínios do Reino de Angmar. Mesmo com a destruição desse reino, Gondabad continuou povoado pelos Orcs. Agora, pulando no tempo, nós chegamos à história do povo de Durin. Vocês lembram lá que eu falei que o Rei Thró e seu filho Thrá II tiveram que fugir da Montanha Solitária após o ataque de Smaug. Muitos Anões foram para as Colinas de Ferro, e outros, como Thró e seus companheiros, vagaram sem destino. Quando Thró estava velho, pobre e desesperado, deu a Thrá e o seu Anel de Poder, que era o último dos Sete. Então ele partiu com o companheiro de nome Nara. Antes de partir, ele avisou ao filho que o Anel poderia ser o alicerce de uma nova fortuna, mas que ele necessitava de ouro para gerar ouro. Continuando então sua peregrinação para o sul, Thró foi para a Terra Parda, e ali morou por um tempo. Depois ele foi para o norte, atravessou com Nara a passagem dos Chifres Vermelhos, e eles entraram em Asanubizar. Ali o portão de Mori estava aberto, e apesar da súplica de Nara, Thró entrou e não reapareceu por muitos dias, até que Nara ouviu um grito e o toque de uma corneta, e então jogaram o corpo lá de dentro. Uma voz o chamou, e quando ele se aproximou, viu que era o corpo de Thró com a cabeça decepada. Era o ano de 2790 da Terceira Era. Na testa da cabeça cortada, estava escrito em Runas o nome Azog, que era aquele orca que estava falando. Para completar a humilhação, Azog jogou uma bolsa com moedas para Nara e o chamou de mendigo, e mandou que ele fosse embora. Ao voltar para Thrá, Nara contou toda a história, e Thrá se enfureceu. Ele ficou sete dias sentado em silêncio, até que ele se levantou e disse que aquilo era intolerável. Ele decidiu então começar a guerra dos anões contra os orques, e enviou mensageiros para o norte, o leste e o oeste, mas demorou três anos para que os anões concentrassem suas forças. Então, a guerra efetivamente começou em 2793 da Terceira Era. Não apenas o povo de Durin atendeu o chamado, mas também foram enviados exércitos às outras casas dos anões. Afinal de contas, a desonra para o herdeiro do pai mais velho afetava toda a raça. Uma das primeiras investidas dos anões foi justamente contra Gondabad, naquele episódio que ficou conhecido como o Segundo Saki a Gondabad. Mas os anões não pararam por lá, e eles foram caçando Azog ao longo das Montanhas Nevoentas. Eles atacaram diversas cidades de orques, povoamentos e grupamentos ao longo das montanhas. Por fim, as forças dos orques fugiram e se reuniram em Moria, e o exército de anões chegou em Azanubizar. E só lembrando que já foi falado lá no TT 108, Azanubizar era o vale que ficava entre dois braços da montanha, onde ficava o Lago Espelho. Na encosta de uma colina ficavam os portões de Moria, e quando os anões o viram, soltaram um grito que ecoou pelo vale. Azog havia preparado ali muitos orques para uma necessidade final, e eles então saíram da montanha e desceram sobre os anões. Aquele era um dia escuro de inverno, e por isso os anões foram prejudicados, já que os orques não tinham sol para incomodá-los, e os anões estavam no terreno mais baixo. Aquela luta ficou conhecida como a Batalha de Azanubizar, que ocorreu no ano de 2799 da Terceira Era. Thraen liderava a vanguarda, mas os anões foram repelidos e forçados a se retirarem para uma floresta próxima do Lago Espelho. Ali morreram Freiren, filho de Thraen e irmão de Sorin, e também Fundin, o pai de Balin. Foi ali naquele momento em que o escudo de Sorin foi quebrado, e ele então utilizou seu machado para cortar o ramo de carvalho, e o utilizou como escudo e também como porrente para atacar os inimigos. Assim que ele ficou conhecido como Sorin e Escudo de Carvalho. A Batalha seguia sempre equilibrada, até que em outro local chegou o Povo das Colinas de Ferro, e os anões então ganharam vantagem. Eles chegaram cobertos de malha metálica e gritando o nome de Azok. Nain, o Senhor das Colinas de Ferro, sobrinho de Thró, se prostrou diante do Portão de Moria e gritou por Azok. Música Então Azok saiu, um grande orque com uma enorme cabeça coberta de ferro e mesmo assim ágil e forte. Juntos saíram muitos como ele, os lutadores de sua guarda, e à medida que avançaram contra a tropa de anões, Azok virou-se para Nain, dizendo, O quê? Mais um mendigo em minha porta? Será que vou precisar marcá-lo também? Com isso avançou contra Nain e eles lutaram. Mas Nain estava meio cego pela ira, e também muito cansado da batalha. Enquanto Azok estava descansado, era cruel e cheio de astúcia. Logo Nain desferiu um grande golpe com toda a força que lhe restava, mas Azok pulou de lado e chutou a perna de Nain, de modo que a picareta se estilhaçou contra a pedra onde o orque estivera, enquanto Nain caiu para a frente. Então Azok, com um golpe rápido, atingiu-lhe o pescoço. O colarim de metal resistiu à lâmina, mas o golpe foi tão pesado que o pescoço de Nain foi quebrado e ele caiu. Então Azok riu, ergueu a cabeça e soltou um grande grito de triunfo. Mas o grito morreu-lhe na garganta, pois ele viu que todo o seu exército no vale fugia indebandável, e os anões iam de um lado e do outro matando como bem queriam, e os que conseguiam escapar deles estavam fugindo para o sul, correndo e guinchando. Perto de onde estava, todos os soldados de sua guarda jaziam mortos. Azok virou-se e fugiu na direção do portão. Mas atrás de Azok corria um anão com um machado vermelho, Dain Pé de Ferro, filho de Nain. Alcançou Azok na porta e decepou sua cabeça. Isso foi considerado um feito extraordinário, pois Dain era muito jovem para os padrões de seu povo, tendo apenas 32 anos de idade. Mas ainda que tivesse feito essa proeza, Dain desceu os degraus com um rosto cinzento e aparentando medo. Os anões venceram a Batalha de Azanubizar e deceparam a cabeça de Azok, colocaram uma bolsa com moedas em sua boca e fincaram numa estaca. Os anões sofreram enormes perdas e havia muitos feridos. Thry sobreviveu, mas teve um dos olhos cegado, e ele mancava devido a um ferimento na perna. Ele se sentiu vitorioso, mas os outros anões não se sentiam vitoriosos, pois as baixas ali foram altas demais. Os anões se sentiam vitoriosos, e os anões se sentiam vitoriosos, e os anões se sentiam vitoriosos. Então Thry virou-se para Dain e disse, Mas com certeza meus próprios parentes não vão me abandonar? Não, disse Dain. Você é o pai do nosso povo, e derramamos nosso sangue por você, e estamos dispostos a fazê-lo de novo. Mas não vamos entrar em Khazadun. Você não vai entrar em Khazadun. Somente eu olhei através da sombra do portão. Além da sombra, ainda o espera a ruína de Durin. O mundo deve mudar, e algum outro poder, que não é o nosso, deverá vir antes que o povo de Durin entre de novo em Moria. Esse então foi o principal motivo pelo qual os anões não quiseram seguir Thry para recolonizar Moria naquele momento. O bauro que havia matado muitos de seu povo, incluindo Durin VI, ainda vivia lá. Os anões tiraram os pertences dos mortos, armas e cotas de malha, para que não fossem molestados pelos orques. Não tinha como eles enterrarem um número tão grande de corpos, então eles fizeram piras e queimaram todos. Muitas árvores foram derrubadas ali para as fogueiras, e a fumaça pôde ser vista em Lórien. Os anões se dispersaram, e Dain Pé de Ferro foi embora com seu povo para as colinas de ferro. Com o fim da guerra dos anões contra os orques, Thryin, Thorin Escudo de Cavalho, Balin, Glóin e outros seguidores foram para a Terra Parda e depois para Eriator. Por fim, construíram um novo lar na parte leste das Era de Lúin, as Montanhas Azuis. Mas essa história eu já falei lá no TT número 108, então vejam lá para saber de todos os detalhes. Desde que Thró foi morto por Azok, até o final da guerra se passaram 9 anos. Mesmo com a vitória dos anões, os orques voltaram a morar em Gundabad, e lá foi o local onde eles se reuniram anos depois para a Batalha dos 5 Exércitos. Desde a morte do Grão Orque das Montanhas Sombrias, o ódio de sua raça pelos anões acendera-se novamente e transformara-se em fúria. Mensageiros haviam percorrido todas as suas cidades, colônias e fortalezas, pois agora estavam decididos a conquistar o domínio do norte. Haviam conseguido notícias de maneiras secretas, e em todas as montanhas forjavam-se armas e armavam-se soldados. Então marcharam e juntaram-se em colinas e vales, indo sempre por túneis ou sob a proteção da noite. Até que ao redor, e sob a grande montanha Gundabad do norte, onde ficava sua capital, um vasto exército se reuniu, pronto para vai em tempestade. Para saber tudo sobre a Batalha dos 5 Exércitos, o seu prelúdio, as movimentações das tropas, vejam lá o TT número 86, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, meus amigos. Hoje praticamente nós fechamos a história do povo de Durin. Mas, como eu já falei antes, tem também muitos outros assuntos relacionados que nós podemos tratar aqui no futuro. Hoje é domingo de carnaval, muita gente está em casa, então eu agradeço pela audiência. Quem está pulando o carnaval aí, aproveite com responsabilidade, e quando voltar do carnaval, um abraço aqui para vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários sobre ele aqui embaixo e também sugerir os temas futuros. Para quem chegou agora, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. E aí 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 Ajudem o canal a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Durin com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto